Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sob o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez vai ser mais cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar Não, ela é uma magia Vem no meio do povo e vem numa melodia E o povo começa a cantar Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sob o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz Não, não precisa se estar infeliz E se refugiar em lugar mais bonito E se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez vai ser mais cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma cruz a maior que nos cria O seu barca, o seu cristão O seu barca que está infeliz O mioquido, o appearance Que esta infeliz Chega da nação É, faz pensar E aí Cria nos harmllancias E aí O moeta se deixa levar por essa bacia E no peço tem vinho, tem vinho, matelônia E o povo começa a cantar E no peço tem vinho, tem vinho, tem vinho, tem vinho